Nana Nenê com muitas novidades pra você, mamãe, pra você, papai, pra você, titia, vovó. Passa aqui porque a criançada vai ficar linda. Vamos começar a mostrar pra você coleção verão que já tá chegando para os meninos e para as meninas. Olha cada modelo maravilhoso. E pra todo mundo, tá? E pra todos os gostos. Aproveita também e vem buscar as roupinhas pra batizado. São lindos também para os meninos e para as meninas. Vale a pena, tá? Sem contar que tem as bolsas, tem as saídas maternidades que nós estamos mostrando pra você. Tem a linha de enxovais, tem os quartos que são maravilhosos. E sem contar a linha de imóveis, né? A pronta entrega pra você. Você vai encontrar poltronas, tem as banheiras, enfim, tudo isso com facilidade. A linha de imóveis você pode dividir em até 10 vezes. E outra, a linha de confecções você também pode fazer bom negócio usando o seu cartão de crédito. Então passa aqui na Nana Nenê. Tabajaras 896. Telefone 3625 1163. Aproveita e venha fazer suas compras.